A estrutura que aos poucos começa a tomar forma no aterro da Praia de Iracema chamou a atenção da Valdênia depois do banho de mar. Ela já participou de outras edições do evento e planeja vir de novo este ano. Eu acho que é de Deus, com Deus, as coisas com Jesus é bom, né? Eu busco muito, procuro muito a palavra do Senhor, eu acho muito bom. Eu acho que é uma festa que tem aqui, que é muito calma. Se der certo, eu venho com os meninos. O piso do palco já está montado e até sábado tudo vai estar pronto para a 16ª edição do Evangelizar é Preciso Fortaleza com o padre Reginaldo Manzotti. A programação vai começar ao meio-dia. Às 3 da tarde acontece o Terço das Santas Chagas e às 5, o ápice do evento com a Santa Missa, seguida pela adoração ao Santíssimo e o show do padre Manzotti. Já vim uma vez, gostei muito, gostei muito. Por quê? Porque assim, é muito bom, né? O momento é muito bom. Muito cheio. O Naldo bota pra cima, todo mundo. Música, claro, é o que não vai faltar nesse palco. Entre as atrações do Momento Jangadeiro estarão Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta e Frei Ricardo Regis. Já pelo momento, a arquidiocese de Fortaleza teremos Naldo José e Laura Salvador. Pra um evento desse tamanho e importância, também está sendo preparada uma mega cobertura. A equipe do Marcos está responsável pelas imagens, que prometem encantar a todos. Vai fazer essa cobertura pra os programas especiais da TV Jangadeiro, né? Mostrando toda a parte de show, mostrando a emoção do público, mostrando imagens aéreas. Aqui o aterro fica tomado. Fica tomado de gente. E é um evento que eu considero um evento muito importante pra Fortaleza. Música 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 Legenda Adriana Zanotto